Esse é meu projeto luxo, repertório novo, essas ruídas para nós Enquanto os apostos a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, e o nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calando a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um assunto de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um assunto de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Enquanto os apostos a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calando a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um assunto de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um assunto de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Esse é o repertório atualizado, meu projeto de luxo Alô Deus, vem diz com que costela você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessa você não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim, faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô Deus, vem diz com que costela você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessa você não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim, faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Tô vendo a felicidade sorrindo pra mim O chefe de luxo O chefe dos paredões Em nome de celeproduções Vem assim ó Meu pai tá trabalhando, trabalhou também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina O bolso do meu pai é um posto pra fundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O bolso do meu pai é um posto pra fundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo Reclamar de que Tô morando é no céu Bebendo mais guia o palamela do feito pincel Reclamar de que Tô morando é no céu Reclamar de que Tô morando é no céu Bebendo mais guia o palamela do feito pincel Reclamar de que Tô morando é no céu Bebendo mais guia o palamela do feito pincel Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto de gasolina Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto de gasolina O bolso do meu pai é um bolso pra fundo Dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo O bolso do meu pai é um bolso pra fundo Dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo Reclamar de quem? Tô morando, é no céu Beber tu, mas que é o palamela do feito pincel Reclamar de quem? Tô morando, é no céu Beber tu, mas que é o palamela do feito pincel Reclamar de quem? Tô morando, é no céu Beber tu, mas que é o palamela do feito pincel Reclamar de quem? Tô morando, é no céu Beber tu, mas que é o palamela do feito pincel Cachaça, canhinha, quebra gelo Eu vou ser o Marcos Esse é o Sim do Zé Lima Repertador pra você curtir Essa é a peca dos paredões, papai Aqui nós tem swing, viu? Rola um negócio, irmão A mesa cheia de mulher e meu paredão tocando Voluminos nesse dia, as meninas rebolando Jogando whisky pra cima, a festa começou Eu tocava o meu som quando escutei o meu alô Quando eu percebi a galera me olhando Vixe, abaixa aí que a polícia tá chegando Eu baixa é porra que eu baixo Eu baixa é porra que eu baixo Eu só vai ficar tocando as gata ainda até embaixo Eu baixa é porra que eu baixo Eu baixa é porra que eu baixo Pra acabar com meu forró, o caba tem que ser macho Eu baixa é porra que eu baixo Eu baixa é porra que eu baixo Eu só vai ficar tocando as gata ainda até embaixo Eu baixa é porra que eu baixo Eu baixei porra que eu baixei, pra acabar com meu porró, o caba tem que ser baixo Eu patrão, lourinho, selva, cabernoso, tamo junto meu rei Bota pra lascar no paredão, vem, vem Fernanda, farmácia, tamo junto A mesa cheia de mulher e meu paredão tocando o volume E não se senti as meninas rebolando, já quando fui esquiva acima, a festa começou Eu tocava o meu som quando escutei o meu alô, foi quando eu percebi a galera me olhando Vixe, abaixa aí que a polícia tá chegando Eu baixei porra que eu baixo, eu baixei porra que eu baixo Meu som vai ficar tocando as gata ainda até embaixo Eu baixei porra que eu baixo, eu baixei porra que eu baixo Pra acabar com meu porró, o caba tem que ser baixo Eu baixei porra que eu baixo, eu baixei porra que eu baixo Meu som vai ficar tocando as gata ainda até embaixo Eu baixei porra que eu baixo, eu baixei porra que eu baixo Pra gravar com meu forró, o cara tem que se embaixo, eu vou ser porra, que 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 eu vou ser porra Cachaça, caninha, quebra-gelo, meu parceiro Marcos, tamo junto meu patrão Ó negócio bom Gusta isso, beleza Esse é meu projeto de luxo, repertório novo pra você curtir Esse é o sangue dos paredões, menino Bora curtir assim, ó Alguém por favor aumenta esse som aí E quando escuto essa música eu lembro dela Não tô nem aí se arrebenta meu coração De saudade, de saudade Eu tô me remoendo aqui por dentro Já sei o nome desse sentimento É amor, é amor Vem me quer, mal me quer Me responde flor Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Alguém por favor aumenta esse som aí E quando escuto essa música Vem me quer, mal me quer Me responde flor Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem me quer, mal me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Eu não tenho culpa Vem me quer, mal me quer Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Vem me quer, mal me quer Mas assim não tenho culpa Vem me quer, mal me quer 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 Eu beijando teu pescoço assim, daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando teu corpo inteiro, vai ser perfeito, se você quiser eu aceito Tá com raivinha B, tá com raivinha B, fecha os olhos, cala boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha, vê, tá com raivinha, vê É Josué Calabó que eu vou te fazer esquecer A baquejada tá rolando, os paredão tão tocando As meninas descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Eu disse, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir Com a puchina de couro, com a cana e a cana na mão O chapéu lá na cabeça e as meninas até o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Eu disse, desce do cavalo pra curtir o paredão Eu passando o Jacindo Gabriel de Mulações, Nicola de Mulações A baquejada tá rolando, os paredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir Com a puchina de couro, com a caneca na mão O chapéu lá na cabeça e as meninas ainda até o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Eu desci, desci do cavalo pra curtir o paredão Eu passei no Pernão da farmácia É pressão Eu passei no Tevinho da pações Tava em web de vocações de Pernambuco Vigilado, silêncio Bora curtir, bora dançar Esse é meu projeto de luz, papai O swing aqui é diferenciado, viu? O negócio bom Pra tocar nos paredões, é assim, ó Final de semana, vou curtir de bacana Saí com a galera na maior curtição Sexta da maldade, joguei pra cima Caí na gandaia junto com as minas Final de semana, vou curtir de bacana Saí com a galera na maior curtição Sexta da maldade, joguei pra cima Caí na gandaia junto com as minas Eram seis horas da manhã, quando eu me lembrei Eu tinha hora pra chegar e não cheguei Minha mulher desconfiada toda hora me ligando Quando eu cheguei em casa, a vizinhança gritando A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta no quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta no quarto e não quer mais fazer amor Final de semana, vou curtir de bacana Saí com a galera na maior curtição Sexta da maldade, joguei pra cima Caí na gandaia junto com as minas Final de semana, vou curtir de bacana Saí com a galera na maior curtição Sexta da maldade, joguei pra cima Caí na gandaia junto com as minas Eram seis horas da manhã, quando eu me lembrei Eu tinha hora pra chegar e não cheguei Minha mulher desconfiada toda hora me ligando Quando cheguei em casa, a vizinhança gritando A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta no quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta no quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta no quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta no quarto e não quer mais fazer amor O negócio bom Zaline Prajetiluxo Prajetiluxo oficial no Youtube Sou música.com Novo MP3, baixe lá Esse é o swing dos paredões, papai Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sempre a cura, viciei só de prova No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tenho um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tenho um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sempre a cura, viciei só de prova No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tenho um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tenho um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu pegava o baixinho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu peguei Pegava o baixinho, vou pegar o baixinho Vou pegar o baixinho, vou pegar o baixinho Vou pegar o baixinho, mas meu amor não faz assim Pegava o baixinho, vou pegar o baixinho Vou pegar o baixinho, mas meu amor não faz assim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o baixinho Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o baixinho Vou pegar o baixinho, vou pegar o baixinho Vou pegar o baixinho, mas meu amor não faz assim Vou pegar o baixinho, ô putarinho vem Pegar o baixinho, mas meu amor não faz assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu peguei o baixinho Vou pegar o baixinho, vou pegar o baixinho Vou pegar o baixinho, vou pegar o baixinho Vou pegar o baixinho, mas meu amor não faz assim Pegar o baixinho, vou pegar o baixinho Vou pegar o baixinho, mas meu amor não faz assim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite, não peguei o baixinho Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite, não peguei o baixinho Mas meu amor não faz assim Mas meu amor não faz assim Mas meu amor não faz assim Não, não Pode parecer mentira Mas na verdade eu te amo Não mais que você me diga Que às vezes te abandono Confesso que é um erro O pior dos meus defeitos Mas não deixo de amar Te amo Às vezes te pego sozinha no quarto chorando Tento conversar Mas você vem logo me julgando Mas birra me xinga de tudo Diz que sou o pior homem do mundo Na verdade é que você Só vê os meus defeitos Não sabe que no mundo Não existe ser perfeito Eu sei que eu sou ausente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Por um quarto de motel Na verdade é que você Só vê os meus defeitos Não sabe que no mundo Não existe ser perfeito Eu sei que eu sou ausente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Por um quarto de motel Meu parceiro Lindomar Cedes Meu parceiro Francisco Franco Tamo junto meu rei Meu parceiro Stênio Pocadão Tamo junto As vezes te pego sozinha no quarto chorando Tento conversar Mas você vem logo me julgando Mas birra me xinga de tudo Diz que sou o pior homem do mundo Na verdade é que você Só vê os meus defeitos Não sabe que no mundo Não existe ser perfeito Eu sei que eu sou ausente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Por um quarto de motel Na verdade é que você Só vê os meus defeitos Não sabe que no mundo Não existe ser perfeito Eu sei que eu sou ausente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Por um quarto de motel Meu parceiro Jacinto Tamo junto meu irmão E vem mais uma Esse é meu projeto luxo O sul dos paredões Graça meu parceiro Jackson Cedês Afonso Cedês Sérgio Gravações Meu parceiro Levi Gravações Stênio Pocadão Tamo junto Menina Será que cê caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Ha, ha, ha Moça não repare no meu jeito sembrão Eu sou bicho do mato e me criei no sertão Oqueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada Regue em roça Doçaram a luz da lua cheia E nós acende um banheiro Que fica junto o tempo inteiro Vem na levada Regue em roça Não deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina a dibutina Papai do céu me deu essa menina Oh, oh, oh Menina Será que cê caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Ha, ha Moça não repare no meu jeito sembrão Eu sou bicho do mato e me criei no sertão Oqueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada Regue em roça Doçaram a luz da lua cheia E nós acende um banheiro Que fica junto o tempo inteiro Vem na levada Regue em roça Não deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina a dibutina Vem na levada Vem na levada Regue em roça Doçaram a luz da lua cheia E nós acende um banheiro Que fica junto o tempo inteiro Vem na levada Regue em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Se Patricinha já é linda Imagina a dibutina Papai do céu me deu essa menina Cachaça, caninha, quebra gelo Meu parceiro Marcos Tamo junto, viu? É moral, é moral Nossa turma Guti-Guti Os atrevidos Tamo junto Tô há mais de duas horas Ensaindo uma recaída Número já tá na tela É só apertar o vídeo que liga E vê Uma frase pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração Vem ou de par Ela vem O empurrãozinho que falta Iai, iai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chamou de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chamou de benzinho Meu patrão Lourinho do céu Tá cavernoso Tamo junto meu rei Tô há mais de duas horas Ensaindo uma recaída Número já tá na tela É só apertar o vídeo que liga E vê Uma frase pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração Vem ou de par Ela vem O empurrãozinho que falta Iai, iai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de benzinho É que eu vi Alô, Danielson Alô, Xane Marilinho Graças a todas a galera Que pôs comigo aí Projeto de luxo oficial do YouTube Segue lá Aqui nós tem swing, viu? Esse é meu projeto de luxo O swing dos corinões Hello, bye baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar mal lá no bar Afogar as magoas e depois se embriagar Tem que depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Toda essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Te leve pra dançar Te chame pra namorar Sacode se teu corpo se alienter Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode se teu corpo se alienter Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Vem 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 Hello, bye baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar mal lá no bar Afogar as magoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Toda essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Te leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode se teu corpo se alienter Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode se teu corpo se alienter Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Eita negócio bom Esse é meu projeto de luxo Repertório de Paredão Meu parceiro Fernando da Farmácia Luz tem CDs Meu parceiro Jardim Cedês Jornal Cedês Vamos juntos, viu? Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acaba o amor E o causal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Meu parceiro Nicolas Divulgações Gabriel Divulgações Paulo Roberto Cedês Meu parceiro Juan Divulgações Vamos juntos Meu parceiro Dourinho do Céu da Cavernoso Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida O que vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acaba o amor E o causal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe 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 Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe 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 Olha a pressão, olha o swing, vem Zalim e Projeto Luxo É swing, é Quem tá tomando os peitos, vem Ô, negócio bom Vem que eu tô querendo você, colada em mim Nosso caso não é só um lance, ô, negócio e amor Quando eu te vi, foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só uma vez e foi o bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu, transpirando de amor Entre quatro parede, você e eu Amor, tô te esperando Vem, esse brejinho aqui tá te amando Vem, fazer sentir prazer é bom É bom, é só um bom que eu vou andar no edredom Amor, tô te esperando Vem, esse brejinho aqui tá te amando Que fazer sentir prazer é bom É bom, é só um bom que eu vou andar no edredom Amor, tô te esperando Vem, que eu tô querendo você, colada em mim Nosso caso não é só um lance, ô, algo assim amor Quando eu te vi, foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só uma vez e foi o bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu, transpirando de amor Entre quatro parede, você e eu Amor, tô te esperando Vem, esse brejinho aqui tá te amando Vem, que fazer sentir prazer é bom É bom, é só um bom que eu vou andar no edredom Amor, tô te esperando Amor, tô te esperando Vem, esse brejinho aqui tá te amando Vem, que fazer sentir prazer é bom É bom, é só um bom que eu vou andar no edredom Amor, tô te esperando Vem, esse brejinho aqui tá te amando Vem, que fazer sentir prazer é bom É bom, é só um bom que eu vou andar no edredom Amor, tô te esperando Vem, que fazer sentir prazer é bom Vem, vem, gravações